Hoje eu vou ensinar pra vocês 100% verídico, 100% funcional e 100% a verdade. Inclusive vocês vão ver depois como que eu encontrei e como você consegue a nova espada, os novos itens, enfim. Hoje eu vou estar lhe ensinando como encontrar o templo da Kitsune, né? Onde você consegue a espada e onde você consegue os novos itens, tá? E antes de tudo, se você chegou de paraquedas aqui no canal ou sem, né? Já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo. A gente posta vídeos aqui de Roblox, né? De anime, então tem Anime Champions, Blox Fruits. Tem vários jogos aqui, muito legal, então vem acompanhar aí a gente nessa jornada. E o que que acontece, rapaziada? Basicamente teve esse novo evento aí da Kitsune e tem algumas pessoas que não estão entendendo como funciona. Porque foram adicionados dois novos itens e uma nova espada. Ou o item é uma máscara e uma cauda, se eu não me engano, né? Se eu não me engano é o cauda. A máscara tem certeza, a cauda não é tanta certeza. E foi adicionada Fox Lamp, né? Que é a espada aí, que é tipo uma lamparina, um poste de luz, como você preferir chamar. E pra você conseguir, né? Pra você encontrar este templo, essa coisa maravilhosa. Primeiramente, você vai ter que vir aqui, né? Na última ilha. Eu esqueci o nome dela, peraí, como é que é o nome? Peraí, é que o meu home tá setado aqui, daí eu consigo ver. É a Tic Outspot, né? Você precisa vir nela, por quê? Porque a gente vai utilizar o mar de monstros, tá? Eu já basicamente já fui, já voltei. Já tentei várias vezes. Eu fiquei aqui rodando, né? Então, tipo, antes pra poder fazer esse vídeo pra vocês, eu testei. Então, tipo, né? Eu sei, mas realmente é verdade. E você vai precisar de outra coisa. Que esteja em lua cheia. Sim, o evento acontece em lua cheia. Ou seja, você precisa estar em lua cheia e você precisa ir pro sexto oceano. Não foi difícil de encontrar, tá? Não é difícil de encontrar. Mas você precisa ir, vir aqui e andar, né? Eu achei com o Nicolas, né? Então, você vai conseguir achar tranquilamente. É só fazer isso. Lembrando, você consegue fazer com quantas pessoas você tiver aí, né? Independente. Dá pra fazer com todo mundo. Mas você vai ter que seguir isso daí. Primeira regra, vir pra última ilha. Segunda regra, vir aqui e pegar o mar de monstros, né? Ir até o mar seis. E terceira regra, precisa ser na lua cheia. A gente, mano, a gente tentou, acho que umas dez vezes, sentar na lua cheia e não conseguiu. Aí, somente na lua cheia que a gente acabou conseguindo encontrar. Então, eu vou deixar pra vocês aqui o momento exato de como que é, como que foi, como que a gente encontra. E depois, mais pra frente, eu vou explicar pra vocês como que a gente consegue as espadas, consegue os itens. Porque, mano, tem uns detalhezinhos aí que são importantes. Mas, mano, vamos que bora. Vamos continuar aqui. Vamos esperar mais uma lua cheia. Deixa eu fugir daqui, porque eu quero o tempo da Kitsune. Bem, rapaziada, acabamos de encontrar a The Island, né? A ilha aí que tem o evento. Nicolau já está aqui, né? Joãozinho também. E, manos, vamos ver o que tem aqui nessa ilha, porque eu, sinceramente, não conheço nada, tá? Esse aqui é o novo evento, tá? E vocês viram, né? Já expliquei bonitinho pra vocês como que funciona. Ah, Kitsune Shrine. Deixa eu vir aqui e falar. É... Toach Statue. Eita, poxa! Tá bexiga! Tá. Agora tem... 4 minutos... Pra poder coletar alguma coisa. Mas, peraí. É... O barco quebrou. Cara, eu... Se eu tocar aqui, apertar... Se eu tocar... Orph... Tá. Não tem nada bom. Eu acho que seria essas Orbs? Pera, o que é isso aqui? Peraí, eu não estou conseguindo pegar? Peraí, é isso aqui? Ah, é isso aqui, ó. É só a gente, literalmente, vir e pegar isso aqui. Peraí. Eu não sei se cada um... Tipo, se a gente vê a mesma. Ah, ó. Isso aqui já é uma coisa, ó. É bom você vir com uma fruta mais fácil pra poder voar, ó. É bom... E o negócio ainda atravessa a parede, mano. Então, é bom vir com uma fruta que dá pra voar. Tá, deixa eu vir... Deixa eu focar um. Ó. A gente tem, basicamente, 3 minutos pra poder pegar o máximo possível. Eu não sei se eu troco de fruta. Eu não sei se eu troco de fruta. Caramba, mas isso aqui é muito louco, mano. Legal. Tipo, tudo bem que é só na lua cheia, né? Tá. Tá, isso aqui é da minha cauda. Não tem nada a ver. Tá, eu tô achando que eu vou trocar de fruta, cara. Que daí fica melhor. Uma fruta melhor pra mim voar aqui... Acho que a Dragon dá pra voar melhor, ó. Aqui, ó. Ah, não dá pra pegar enquanto voa. É sério? Tá, vamos ver a próxima. Tá, tem mais pra cá. Mas aí eu posso soltar e ficar dando... Ah, mano. Aí é... Pelo menos a gente testou, né? Tá, beleza. Peguei aqui. Acho que era melhor aqui, no caso mesmo, a Kitsune. Eu vou voltar pra ela. Porque ela tem o dashzinho melhor, né? Jogando aqui pra ela aqui. Vamos lá. E o pior é que até agora carregar... Vou focar aqui e pegar esse daqui. Tipo, conforme tu vai correndo, elas desaceleram, tá ligado? Eu não vou ficar muito longe da... Negócio, não. Porque a... Essas coisas... Elas em si... Elas vêm pra gente. Vem pra cá. Tá, mais uma. Meu Deus. O Nicolas, ele tentou pegar a Buda ali pra ver se fica mais fácil. Ele também tá pegando. Então é legal. Você pode fazer com seu amigo. E, tipo assim, aparece meio que uma... É... Tipo, você não pega as dele. E ele pega a... Tipo assim, cada um pega uma, né? Tipo, aparentemente porque ele tá num canto. E elas começam meio que a spawnar em volta da pessoa. Tá? Legal. Cara, eu não sei se eu fico, tipo assim... E vou lá antes. Porque isso eu acho que se fica, tipo, pra cada pessoa, né? Então deve ser tempo diferente. Tipo, não sei se... Tô fe... The Blue Mon. Tipo, a lua... A lua, ela fica azul de fato? Não sei. Bom que, mano, a gente consegue pegar de boa. Depois eu vou ver quantos eu peguei. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui agora, não. Porque, mano... Vamos lá. Tô... Tô querendo pegar o máximo possível. Ó, tem dois aqui. Acho que eu fiz a boa vindo pra cá. Tá, beleza. A gente consegue meio que, tipo... Acompanhar no dash. Eu não sei se o Nicolas, tipo, tá tomando dano pra água. E por isso que ele pegou a Buda. Mas é bom... Não, ele tá de Shark. Então tá de boa. Só acho que só vai dar tempo de pegar mais essa aqui. Vamos, 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 vamos. Tá, eu já tô... Com os poderes da Kitsune. Aí, se eu pegar mais uma, GG. Ai, peguei. No último segundo. Tá. Os negócios... De boom... Pera, a ilha vai desaparecer? Não. Tá, a ilha não desapareceu. E deixa eu dar uma olhadinha quantos eu peguei. Vai estar mostrando aqui em algum lugar. Aqui, ó. Eu peguei 17. Tá. E aí, a gente consegue fazer mais alguma coisa? Aqui a gente não consegue clicar e falar mais nada. Então, mano, acho que é isso, né? A gente provavelmente tem que ir pra algum outro lugar. Não sei se o Nicolas... É... Vai... Fala... Sabe de mais alguma coisa. Eu vou falar com ele ali, mano. E vamos ver qual que é o próximo passo. Então, basicamente, é isso, rapaziada. Eu acabei descobrindo exatamente como funciona aí pra poder pegar as espadas. É... Pra poder pegar os itens. É... Tem um pouquinho de trabalho aí. Mas eu vou deixar pra vocês por enquanto, né? Então, mano... É basicamente isso, tá? É... Peguem aí. Farmem o quanto vocês quiserem farmar. Porque eu acho que vai precisar de tudo pra poder fazer as outras coisas. E... Bom... É isso. Se você quiser encontrar a ilha, o templo, você vai conseguir encontrar desse jeito. Foi muito fácil. A gente encontrou muito rápido. Mano... Então, só espera a lua cheia que é sucesso.